Vamos passar aqui pra esse episódio de violência envolvendo a apresentadora Ana Rickman, que se manifestou pela primeira vez diretamente sobre esse caso. Ela foi vítima de uma agressão, né? A gente acompanhou nesses últimos dias, denunciou o marido por agressão. A gente segue aqui agora com as informações da Roberta Russo. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Pois é, a apresentadora Ana Rickman se manifesta pela primeira vez depois de denunciar o marido por agressão. Alexandre Correa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado ainda dar cabeçadas após uma discussão envolvendo o filho do casal que tem apenas 10 anos. Em um vídeo que ela publicou nas redes sociais nesta quarta-feira, a apresentadora agradece o apoio e carinho do público depois da divulgação do caso no último sábado. A Ana Rickman afirmou que vai lutar até o fim pelos direitos e por quem a ama de verdade. Vamos ver um trecho. Agora que eu estou voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo, para a gente continuar tendo coragem, para a gente continuar enfrentando tudo que vai ter para enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar a minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe e isso para mim nunca vai mudar e tenho muito orgulho e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que daqui para frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu estou precisando desse espaço. O agressor Alexandre Corrêa ainda não foi chamado para depor. Além dele, testemunhas como funcionárias que trabalhavam com o casal também serão ouvidas. O empresário que pode ser indiciado por crime de lesão corporal como violência doméstica, conforme é previsto pela Lei Maria da Penha. Em caso de condenação, a pena é de quatro anos de prisão. Obrigada, Rô. E todo o nosso abraço carinhoso, solidariedade à Ana, que tem tratado com muita transparência no tempo dela, porque é importante isso também, que ela se sinta confortável para falar sobre isso, que não haja cobranças em torno dela para que ela fale. É um momento muito difícil, muito delicado, que envolve uma série de sentimentos, mas que corajosa que foi a Ana de, nesse momento, se livrar de um agressor, de se livrar de um relacionamento tóxico, abusivo, violento. Então, toda a força para ela, nesse momento de reconstrução, que eu acho que é isso, e que sirva para que outras mulheres, vou repetir aqui, mas é importante, se sintam encorajadas a denunciar e sair de um ciclo de violência que, eventualmente, estejam passando dentro de casa, sofrendo caladas, vítimas de violência doméstica. É isso aí, gente.